Quando eu te pedi namoro Não foi proposital Au au, mas a gente namorou Não botei a parte em seu pescoço Mas você foi engravidar E a gente se casou É só você fazer assim Que eu volto É que eu tô meio confuso Eu não sei direito o que te falar nesse momento, saca? Que problema não é você Sou eu Foi horrível ter que cuidar Desses meninos perturbados Mas pior Vou ter que te adorar nessa vida de casado É, você é um negão de tirar o chapéu Não posso dar mole se não vou ser crel Se não vou ser crel Se não vou ser crel Menina, você só falta beleza Eu passei mal Eu passei mal Ele não vai me matar agora Só se eu te chamar Fatality Feliz dia dos namorados Seus reminhecer os loucos